E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É a situação do tempo, melhora um pouco no decorrer do dia, mas ainda há interferência da alta pressão que está no Oceano Atlântico e carrega. Agora, ventos úmidos e mais frios. Antigamente, era o centro de baixa pressão, mandava ventos quentes para o continente. Ventos frios que até refrescaram bem a última noite e madrugada na faixa leste e que vão continuar interferindo com nuvens sobre todo o litoral, a capital e a grande São Paulo. Apesar dos períodos de melhoria, a nebulosidade continua e pode garoar e chover principalmente na Serra do Mar e ao longo das praias em qualquer hora do dia. Portanto, é bom estarmos de guarda-chuva à mão. A temperatura não sobe muito, mas mais do que ontem, vamos até os 28 graus no litoral, na capital 28, 29. No interior do estado, aí é quente, 35 a 37 graus. Temperaturas elevadas temporais à tarde isolados por causa do calor no interior. Um abraço a todos. Um abraço a todos.